Você sabia que aqui na escola Apolônia Mendonça de Siqueira, na Vila Bacurau, agora conta com a educação integral de tempo integral? Nós optamos por essa escola pela questão do seu espaço físico, da quadra, das salas de aulas amplas e do número de alunos, que é a nossa meta diante do plano nacional do programa. Então hoje foi uma aula inaugural, onde os alunos participaram de atividades diferenciadas, tiveram um lanche diferenciado, os professores estavam todos empenhados, junto com a equipe gestora da escola, para receber esse aluno no seu contraturno. É um projeto nacional que foi aderido por nossa rede municipal de ensino. Nossos estudantes terão disciplinas no turno da tarde para ter um foco com a realidade cotidiana dos nossos educandos. Educação e sociedade, cultura, agricultura. Agradecemos ao senhor prefeito pelo apoio e pela iniciativa de ter contemplado a Escola Apolônia como a primeira escola que vai funcionar em tempo integral. Escola Apolônia Mendonça de Siqueira, inovando a educação de tempo integral e inventurosa. Agradecemos ao senhor prefeito pelo apoio e pela iniciativa de ter contemplado a Escola Apolônia. Agradecemos ao senhor prefeito pelo apoio e pela iniciativa do 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 apoio e pela inic